Eu lembro que você falava assim, ô filha, tô mandando aí uma moedinha Era pouco, mas eu mandava, né, eu podia fazer E contando sempre com a ajuda do nosso amigo, professor Professor Nain, que Deus o tenha, Nain Ramage Professor Avanil, que inclusive mandou um abraço pra você Ela esteve aqui hoje, ela me deu um beijo E o Avanil, eu quero agradecer muito, agradecer o Nelsinho de coração O Colégio Nain Ramage, o que fez por mim, pelos meus filhos, pelos meus eventos Sempre colaborando na Olimpíada, emprestando ginásio, emprestando tudo, piscina, tudo que eu peço Ela mandou fazer uma pergunta, ela falou que você vai voltar pro esporte Eu fui convidado, mas não aceitei